Fala, torcida colorada! Tudo tranquilo? Tô passando aqui pra trazer pra vocês a informação que a equipe de reportagem da Rádio Inferno recebeu sobre o Inter estar fazendo uma sondagem pelo atacante germancano do Vasco da Gama. Atacante de 33 anos, atuou em 64 partidas pela equipe Cruz Maltina, marcando 28 gols. Centroavante, matador, é um bom jogador germancano. A gente conversou com o empresário do jogador, conversamos também com o vice-presidente de futebol do Internacional, João Patrício Hermann, e eu vou te trazer tudo aqui nesse vídeo. Mas antes, é claro, deixa o teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Além de trazer os vídeos com as notícias do Internacional aqui, a gente de segunda a sexta está no ar ao vivo, sempre da 1h30 da tarde até as 2h30, com o Inter ligado, te atualizando sobre tudo o que acontece com o Internacional. E a gente também transmite todos os jogos do Inter ao vivo aqui no nosso canal. Mas, gurizada, o que chegou até a gente? Basicamente é isso, que o Inter teria feito uma sondagem pelo centroavante germancano. Nada além disso. Não tem conversa de proposta nem nada, uma sondagem. A gente foi atrás para tentar descobrir se alguém confirmaria essa informação que a gente recebeu. E assim, é uma informação de uma fonte que é confiável aqui no Internacional. Então, é alguém que já trouxe notícias para a gente do Internacional, coisas que aconteceram. Então, a gente confia bastante nisso e é por isso que a gente foi atrás. Eu falei com o empresário do jogador germancano, o José Constanzo, que disse que nesse momento não há nada, que o Internacional não conversou com ele, que não chegou nada do Inter para ele. Eu perguntei se, numa possibilidade de o Internacional fazer uma proposta, se o Cano sairia do Vasco nesse momento. Ele disse que não falaria sobre suposições, só quando houvesse alguma coisa concreta. Não negou, só disse que não falaria. Eu falei daí com o vice-presidente do Internacional, vice-presidente de futebol, João Patrício Herrmann, que disse que o Inter não está negociando nem com o Cano e nem com nenhum outro jogador. E que a chegada do Paulo, o retorno do Paulo Guerreiro, seria o grande reforço do Internacional para o setor de ataque para esse resto de temporada 2021. Então, ambas partes negam. Mas, claro, eles sempre falam assim, eu falei sobre a sondagem, eles não tocaram em nenhum momento de falar especificamente da sondagem. Simplesmente diz que o Inter não fez proposta, que o Inter não está negociando e nem nada. Isso é uma coisa que a gente já está bem acostumado, é uma coisa comum. E aí eu fui conversar com alguns jornalistas lá do Rio de Janeiro, para saber um pouco mais sobre a situação do Cano, para saber se faria sentido o Internacional trazer Germán Cano, para saber se faria sentido o Internacional estar pelo menos especulando o nome dele em termos de valores, porque o Internacional não tem muita bala na agulha agora. Mas o Cano é um jogador de salário barato comparado aos jogadores do Internacional. O Cano recebe cerca de 200 mil reais por mês lá no Vasco. E a situação dele com o clube lá é o seguinte, alguns dirigentes do Vasco acreditam que ele só renova para a temporada do ano que vem se o Vasco subir para a Série A. Nesse momento, o Vasco é o sétimo colocado da Série B. Não está muito longe do G4, mas não tem uma garantia de que o Vasco vá conseguir subir para a Série A no ano que vem. Cano quer dar prioridade para o Vasco, mas é pouco provável que ele jogue uma segunda vez na segunda divisão aqui no Brasil pela equipe carioca. Então essa é uma das situações. A outra situação do Germán Cano é a seguinte, ele chegou no Vasco em dezembro de 2019 e assinou até dezembro de 2021. Ou seja, nesse momento ele já pode assinar um pré-contrato. O que pode assinar aquele sinal de alerta lá no Vasco porque se chegar uma proposta agora e for interessante para o jogador, for interessante para o Vasco que não vive uma fase financeira muito boa, eu acredito que seria interessante para o Vasco liberar o jogador vendendo ele do que correr o risco dele assinar um pré-contrato com algum outro time e não renovar com o Vasco caso o Vasco não suba para a Série A do ano que vem. Então pode ser que isso aconteça. Por enquanto, não tem proposta, não tem nada além de uma sondagem do Internacional pelo que a gente recebeu de informação. Mas é claro, novas informações chegando, a gente traz tudo aqui para vocês. Eu sou Lucas da Lenogari, arroba da Lenogol nas redes sociais. Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final, deixa o teu like, se inscreve no canal e é claro, compartilha esse vídeo aí, manda para todos os colorados, todas as coloradas e deixa nos comentários, tu gostaria de ver Germancano vestindo a camiseta colorada? Eu particularmente gostaria, acho um baita centroavante. Valeu, gurizada, a gente vai ficando por aqui, falou!